É óbvio que dá aquele friozinho na barriga, até seu nome não ser anunciado, mas na barriga continua. Com certeza, acho que todos os jogadores estarão ansiosos, um pouquinho de nervosismo também acompanhando a lista do time. Cara, a gente se transformou num time de verdade, pelo que a gente impõe, todo mundo corre, todo mundo se dedica, então a gente fica feliz de estar resgatando a alegria dos torcedores de verem a seleção jogar. Sei que ainda falta muito pra gente chegar nos pés de grandes seleções, mas com certeza a gente vai fazer o possível nessa Copa pra se juntar às tops. Eu acho que, na vez mais que tem jogadores de qualidade na nossa seleção, é melhor. Eu fico feliz, nós também, porque você e os campeãs são bons. Eu falei na última última vez, são jovens, mas com uma experiência muito alta, então eles jogam os melhores campeonatos do mundo hoje em dia, acho que todo mundo sabe do peso, isso que é jogar na seleção da Copa, mas eles são incríveis, são jogadores, jogadores, é uma coisa especial, é uma coisa especial. Óbvio que jamais, na minha opinião, nenhum jogador superar, vai superar o Rei Pelé, mas eu fico feliz em meus números, em gols, poder chegar a uma marca fantástica. E agora eu vou fazer suas movimentos, tá? Tchau, dois 운동 a sercor watược. E também,« хорош integrante faz была uma das seteativa. desde alguns meses, para desde que skipped Sü olvidadas. Então, tchau! Tchau, tchau, não vai ter tchau nhất!